Eu sou o editor da Editora Zarrabatana, que fica aqui em Campinas, e hoje a gente está aqui com seis autores de Campinas, Nova Odessa, São Paulo, Belo Horizonte, é isso, né? Então, eu queria, assim, começar, como o Daniel falou, assim, começar na ponta lá, falando ao autor, ao autor falar um pouco do seu trabalho, né, do seu trabalho, e também como, assim, como começou também a fazer histórias de quadrinhos, mas pra ele aqui fazer uma introdução. Bom, obrigado aí pela oportunidade de vir aqui, a gente tá praticamente, eu e o Anderson, a gente tá lançando o nosso quadrinho, meu nome é Alexandre Dalgado, tô aqui com o Anderson Silva, ele não dá porrada não, ele é bom, né? Isso, então é muito bom a gente tá aqui porque basicamente essa é a nossa principal obra, é a primeira vez que a gente se uniu pra fazer um quadrinho mesmo, pra tá lançando em algum lugar, e é muito bom que a gente tá aqui, pelo menos num evento, pra conseguir divulgar esse trabalho. Então, basicamente eu sou ilustrador, faz cinco anos, mais ou menos, que eu comecei a foar mais nessa parte, a estudar mais, e um ano que eu consegui largar a publicidade, que foi onde eu me formei, e trabalhar num estudo de animação. Então, só por esse ganho é já muito gratificante. Então, tem um outro colega que ajudou a gente a fazer o quadrinho também, que é o Alexandre Dalgado, mas felizmente ele não conseguiu vir hoje, mas basicamente ele convidou, porque ele sabia que eu ilustrava, e perguntou, a gente podia fazer um quadrinho, fazer alguma coisa junto, e eu acabei convidando o Anderson, que ele é redator, já trabalhou com um poteiro e tudo mais, e a gente se uniu pra fazer um projeto junto. Então, tá aqui a nossa obra, que seria o 4.0, que é uma história de ação, de aventura, de vários filmes dos anos 80, filmes de Estação da Tarde e Livro de Uma Noite também, tem várias referências desse tipo. E tem um pouquinho de comédia também, um pouco de vários gêmeos juntos, assim. O que mais que a gente pode estar acrescentando também? Bom, meu nome é Anderson, sou redator publicitário, trabalho com isso há uns 5 anos, e esse é o primeiro projeto voltado à arquivo que eu participo. É uma grande alegria ter recebido o convite do Alexandre para participar desse projeto. A gente gosta muito desse meio de quadrinhos, de roteiros, então, é uma honra ter participado desse projeto com ele. Falo também com o Alexandre Prado, ele ajudou no roteiro também, na diagramação. Na verdade, o roteiro, ele feitou em conjunto. Todo mundo participou um pouco, deu seu espetáculo, nos lapidou, e aí saiu esse nosso filho maravilhoso. A gente tá muito feliz, é um projeto bacana, é um primeiro projeto, pode abrir pôr para novos projetos, uma continuidade. E a gente tá aí, a gente agradece muito a nossa mesa aqui, com grandes artistas aí, grandes profissionais. E é isso. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer também o convite aí do Raul, da Luz aí, da Luz aí, da Luz aí, da Luz aí, da Luz aí. Eu comecei a publicar em 2004, num zine, né? Acho que era um caminho natural, assim, antigamente. Já é antigamente, né? Comecei a publicar. E nesse zine, ele durou oito anos. E foi aí, então, que eu fui ali por meio, né? Que eu comecei a exercitar mesmo o ofício de ser quadrinista, né? Entender como é que isso funcionava, né? E lá eu vim um personagem chamado Sideral Man, por isso que, hoje em dia, o meu nome tá associadíssimo a esse personagem, por isso que o pessoal me chama de Will e Sideral Man. No começo, eu falava, ah, é só o Will, é só o Will, mas aí acabou pegando, né? Sideral Man acabou pegando e eu tudo bem. Eu concordo, tudo bem. E a partir desse zine, eu fui, com ele, eu fui entrando, né? Nesse mercado, esse cenário, fui conhecendo pessoas, outros autores, né? Lá em casa, né? Eu conheci um pouco depois, né? Acho que... Hoje a gente tava até conversando lá, era com ele quando a gente tinha publicado o primeiro quadrinho dele, na fauna e tal, mas hoje nessa época a gente se conheceu, em 2007, mais ou menos. Mas conheci outros amigos, e aí comecei a participar de publicações de outros atores, né? O pessoal me convidava pra desenhar histórias, histórias curtas, uma, duas, três páginas e tal. E aí, essa cena de quadrinhos que a gente vê hoje, assim, muito bacana, com a produção muito grande, né? Vários autores, né? E até o fato de acontecer eventos como esse, assim, o pessoal me ligaria a convidar você pra falar sobre isso, isso não tinha, né? Isso não existia. Uma coisa, né? Isso é um vítulo discipiente, mas a gente foi... Então eu tive a felicidade, eu digo, de acompanhar essa projetória, né? De ver esse crescimento, desse mercado. E... então eu fui participando de revistas, publicando minhas próprias revistas, né? Fiz um gigantes geralmente, depois eu fiz um outro. Continuei com o Fanzini. Lá eu criei o outro personagem, que é o Demetrius, que é dessa revista aqui. É... a gente... é... criou um coletivo de quadrinistas, que se chamava Quarto Mundo. A gente começou a ir nos eventos, a gente começou a entender como é que funcionava essa dinâmica de quadrinhos, o que era, né, ser um quadrinista, né? Então foi organizado... é organizado, né? e foi muito... muito bom, assim. É um... por favor, assim, todo... tudo isso que aconteceu comigo e fico muito feliz. É... em 2000 e... É... assim, uma característica do meu... só pra pedir, assim, para o Paulo... Uma característica do meu trabalho é... Eu sempre trabalho em parceria, né? Eu... eu também escrevo minhas coisas, mas... A grande maioria das coisas que eu fiz sempre foi com algum roteirista escrevendo, né? Então... aliás, eu fiz... O Opa Caixa e o Homem... É... em 2010... A História Nemo me convidou para fazer um projeto deles. Eu comentei o livro de História Nemo sete álbuns, mas também foram escritos com outras... parceria com outros roteiristas, então... É... é uma... uma característica do meu trabalho... E eu me sinto muito bem, assim... Eu me sinto muito contente em ter... encontrado tantos parceiros, né? E... e ter feito tantos trabalhos... bacanas, assim, nesses parceiros. Né? Pra mim é... Eu tô... né? Um pouco mais de dez anos aí... Tem gente que tem muito mais tempo de carreira... Lógico... É... Mas foram dez anos muito... muito gratificantes, assim... Né? E... É isso, mas... É o tipo de conversa básica... É... Boa tarde, eu sou o Mário... Ah... Eu faço quadrinhos desde dois mil e... Desde que eu nasci, eu acho... Né? Dois mil? Não, eu nasci em 84... Eu faço quadrinhos há muito tempo... Mas... A ideia de fazer quadrinho... É... Eu tava até hoje em casa mostrando pro Will... Essa história que eu desenterrei... Dos meus arquivos... É... De verdade, fazer quadrinho... Com uma pegada de profissional... Eu faço desde 2002... As minhas histórias de verdade... Que são autorais... Que são as que eu gosto... Eu comecei em 2004... A minha primeira publicação impressa no Brasil... Foi em 2007... Na Front... E a minha primeira publicação independente... Que eu fiz... Eu mesmo, sozinho... Foi em 2009... É... Porque eu acho que... Produzir quadrinho é essa coisa que mistura... Uma... Uma disciplina muito grande de trabalho... Né? Levar muito a sério mesmo o que você tá fazendo... Com uma... Uma... Uma proposta de... De... Como posso dizer? Megalomania misturada com... Sei lá... Com... Interativismo, sabe? Porque você não pode parar... Você tem que estar sempre desenhando... Sempre pensando... Sempre querendo contar novas histórias... É... É... Se não tem grana pra fazer um... Um empresto... A gente faz uma webcomic... Se não tem... Como fazer uma webcomic semanal... Se não tem uma webcomic quinzenal... Não importa... Mas você tem sempre que estar fazendo alguma coisa nova... Sempre tem que estar produzindo alguma coisa... É... Nesse tempo de carreira... Fiz vários amigos... Grandes amigos... E... É sempre muito legal poder sentar perto deles... E conversar sobre quadrinhos... Seja nas aulas que eu dou na Pandora... Seja em eventos... Seja aqui na livraria... É... E tudo tem a ver com a gente querer contar histórias... Então a gente... Todo mundo está aqui... Porque em algum momento... A gente teve uma ideia... E quis contar essa história... Para mais gente... Que resultaram nesses projetos... Tão diversos... Tão interessantes... Eu tenho uma... Um carinho muito grande... Que meus trabalhos orbitam... A questão do... O cotidiano... Um cotidiano poético... Meio... Meio... Às vezes viajado... Às vezes meio... É... Sei lá... Melancólico... Mas eu gosto muito dessa pegada de... Pessoas normais... Contar histórias de pessoas normais... Vivendo coisas de pessoas normais... Com uma pegadinha de poética... Que nem todo mundo consegue enxergar na vida... Mas que ela sempre está lá... Deixa aí... Oi... Eu sou o Erdegar... É... Eu... Faço quadrinhos... Com o Mario desde sempre... É... Tenho caixas... Fechadas assim... Em casa de... Sei lá... De 7 anos de idade... Eu dobrava vários sulfites... E... Eu começava a fazer... Passava... A tarde assim... Então... E... Desde sempre que eu continuei... Eu tinha séries que eu fazia na escola... Que eu fazia um quadrinho... Deixava uma pasta... E rodava a escola inteira essa pasta... Quando eu era moleque... E é assim que eu comecei a... A meio que publicar... Digamos quadrinhos... Até que eu aprendia a mexer no computador... E eu soltava então... No público da informática da escola... E... Daí eu comecei a ter... Um certo público... Que mais seja na escola... E eu soltei na internet... E... No segundo colegial... Me chamaram... Por ter publicado na internet... Um site francês me chamou... E é aí que eu... Realmente publiquei... A minha primeira história em quadrinhos... Foi em 2010... Chamava Trick Master... Que era uma história... É... Que era um concurso desse... Desse site francês... Onde eu fiz a primeira publicação... E... O vencedor desse concurso... Era... Ia ser... É... 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 O vencedor desse concurso... Sempre era na Europa... E... Eu cheguei até... Ficou entre o top 10... Mas... Acabou não virando... Depois... Tipo... O vencedor era da Europa mesmo... Talvez... Porque... Eu... Eu... Complicava em inglês... E o vencedor era quem... Complicava em francês... Então... O idioma aí... Foi um... Problema aí... Ah... Daí... Eu... Eu dei uma parada... Depois desse quadrinho... Que eu comecei a estudar... Pra entrar na faculdade... Né... A faculdade atrasou... Em vez de... De ajudar um pouco... Na minha carreira... E eu... Eu... Continuei ainda... Fazendo quadrinhos... E no mesmo esquema... Que eu sempre fazia... Escrevia... Mostrava pros outros... Mas morria... Naquele corpo ali mesmo... Até que... Eu conhecia o Mário... Um dia... E até então... Eu não conhecia... As publicações independentes... Do país... Foi aí que eu conheci... Que dava pra pagar... Uma gráfica... E pô... Uma galera aí... Agora vai ter o meu quadrinho... Na casa... Não vai ser mais minha pasta... Vai estar rodando aí... No meio da sala de aula... E o professor vai ficar bravo... Daí... Eu comecei no passado... A publicar... Desse jeito... Mais independente... Mas não... 100% independente... Com... Uma zine... Né... Como o Will falou... Que é meio que... Um caminho natural... Assim que se segue... Eu publiquei com o Mário... Minhas duas amigas minhas... A feira Didi... Daí... Logo no mês seguinte... Já publiquei um quadrinho meu... Que é o Teotracker... Que é mais fininho... E continuei... Desse projeto aqui... Que eu tava fazendo... Nesse meio tempo... Que eu publiquei... No mês passado... Que o Teotracker chegou aí... Vai ficar tarde... Talvez... Algumas duas pessoas... Deva conhecer... É esse projeto maravilhoso... E... Enfim... É isso... Sempre tendo que trabalhar... Com uma pegada... Um pouco mais... Séria... Como vocês podem ver... É o título do meu quadrinho... É um drama... Existencial... E... É isso... E é isso... Basicamente... Vai conversar mais ainda... Recorrendo da tarde... Faço minha... Faço a voz... Boa tarde... Gente... Eu sou a Rebeca... É... Eu não lembro... Quando eu comecei... A fazer quadrinhos... Eu lembro... Que eu desenho... Há muito tempo... Eu desenho desde sempre... E... Mas... Quadrinho nunca foi uma coisa... Muito do meu cotidiano... Assim... E aí... Eu formei... Em cinema de animação... E aí... Eu percebi... Que eu gostava muito... Das histórias... E dos desenhos... Mas eu odiava animar... Com todas as minhas... E... Mas eu formei... Porque... Né? Tipo... Uma vez ou outra... Né? E... Comecei a publicar... Algumas tiras... E aí... Em 2012... Para... Mentira... Em 2013... Eu lancei... O meu primeiro... Zine... E... Publiquei ele... Com... Com o meu próprio dinheiro mesmo... Que chama... Baleia 1... Que ele é pequenininho... Assim... São umas tiras... Mais experimentais... Daí... Depois de um tempo... Eu também... Banquei... Um outro... Zine... Que eu lancei... Que foi... Baleia 2... Que são umas tiras... Também experimentais... Mas elas são mais cotidianas... Assim... E aí... Eu publicava essas tiras... Na internet... E aí... Comecei a ter... Uns seguidores legais... Uns compartilhamentos legais... Comecei a fazer... A série da... Do Navio Dragão... Que é... Essas tiras... Sobre essa viking... E depois de um tempo... Fazendo elas... Eu achei que seria interessante... Publicar de alguma forma... Mas... Aí eu pensei... As opções... Que eu tinha... E aí... Eu optei por publicar... Através do financiamento coletivo... No caso... Catarse... E aí... Eu fiz um Catarse... Para poder publicar esse livro... E foi muito legal... Porque... Eu consegui... 245% do valor... Que eu pedi... E aí... Eu consegui publicar esse também... Junto com esse... Que é a história do cachorro dela... E... Desde então... Eu fiz muitos eventos... E aí... Eu tô... Tô começando a entender um pouco mais... O mercado... E conhecendo as pessoas... E agora... Em... Em junho... Encerrou o segundo Catarse... Que eu fiz... Para lançar o Baleia 3... Com as tiras mais cotidianas também... Que eu tô produzindo... E... Chorando todas as noites... Mas... Vai sair... Vai sair talvez... Para a Jibicom ainda... Que agora não é mais Jibicom... É Vienal... De quadrinhos de Curitiba... E... É isso... É... É assim... É importante essa... A... É o papel desses eventos de quadrinhos, né... Como tem... É... 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 Para começar... Né... Entrar nesse mercado... Você tornar seu trabalho... Conhecido... Né... dos autores se publicarem. Tinha antes, mas assim, uma coisa mais disfarça, né? Como eu disse, a gente começou a se encontrar, né? A gente começou a ver que tinha muita gente fazendo quadrinho ali naquela naquele momento, né? 2004, 2005, 2006 a gente começou a ir nos eventos e começou a perceber que chegava uma outra pessoa lá também fazendo dela, o outro cara também tinha publicado quadrinho, também estava, né? E um dia o Vornay, que organizava o troféu com o Angelo Agostini ele tinha contato comigo e falou assim Ah, Will, você não quer a gente vai ter o prêmio lá e vai ter uma mesa lá, você não quer você chamar alguns amigos, o pessoal tem quadrinho pra expor o quadrinho lá, pra vender o quadrinho lá? Aí eu saí no e-mail assim falei, pô, legal, mandando e-mail pra todo mundo ó, esse é teu dia, leva o quadrinho lá e aí algumas pessoas responderam falaram pra outras pessoas e um dia, né? Nossa, juntou assim a gente viu que tinha uma quantidade enorme assim, de gente com o quadrinho pronto assim, o quadrinho publicou de forma independente e pronto, né? e a partir daí já tinha uma lista rolando na internet uma, acho que já tinha uma lista de troca de e-mail de conversa assim sobre quadrinhos e tal que a gente resolveu então formalizar isso como coletivo né? Ah, vamos se juntar e vamos tentar se ajudar né? Assim, a princípio, né? A gente pensou em eventos ajudar nos eventos e uma das coisas que a gente queria muito fazer que não deu certo era resolver a questão da distribuição no Brasil né? Porque esse ainda é um grande ainda hoje é um grande é... um grande problema porque as tiragens dos independentes são baixas né? Então, quando você fazer uma distribuição uma distribuidora convencional ela pede uma tiragem alta é... e às vezes você não tem muita mobilidade com isso e a gente no início a gente até a gente até aumentou um sistema que funcionou no começo a gente fazia trocas equivalentes então a gente se encontrava nos eventos de fora então, por exemplo é... Maricall 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 tem 15 minutos e foi em São Paulo eu dava minhas revistas pra ele ele dava as revistas dele pra mim a gente viu o valor de cada publicação fazia mais ou menos o cálculo né? de quanto que era custava cada uma então era assim eu vendia quando eu vendia as revistas dele o dinheiro já ficava pra mim porque ele já estava com as minhas se ele vendia as minhas o dinheiro já ficava pra ele a gente já estava com as minhas com as minhas lá e a gente foi fazendo isso por um tempo né? chegamos a alcançar lugares né? Brasília o BH o Rio de Janeiro chegou até uns 50 meses o Quarto Mundo teve 100 membros chegou a ter 100 pessoas né? só que aí em dado momento todo mundo tinha revistas de todo mundo e aí a coisa estagnou né? aí o... esse sistema já não funcionou mais né? porque a gente... é... o FIC o FIC era o Festival que era a Cidade de Padrinhas a gente não fazia nem o Minera que era a Cura o Festival de Padrinhas e tal não sei o que temos que ir lá temos que ir lá temos que ir lá e aí a gente viu alguém entrar em contato com a produção perguntou de estande como é que custava nós tivemos uma vaquinha porque como eu falei tinha 100 membros do grupo cada um deu 50 pontos a gente comprou um estande e se mandou pra BH né? como os lados do jeito que deu foi de ônibus de carro cada um foi do jeito que deu eu lembro que eu o Tadu eu e o Thiago fomos na frente a gente não fazia nem ideia do que era estar no evento de quadrinhos hoje hoje a gente está principalmente à vontade do evento de quadrinhos a gente sabe como que é como é que mas na época a gente não sabia o que esperar e foi uma surpresa assim a gente né? as pessoas viram ali o nosso estande falaram nossa tudo isso é governo nacional deu foi meio como o Fláudio disse assim que foi meio não sei se foi exatamente o livro tinham outros coletivos na época já tinha o pessoal do Rio já se organizava assim né? mas eu acho que a gente ficou um pouco pretencioso em querer abarcar o Brasil todo dizer que a gente né? porque na verdade naquele momento a gente tinha membros do Brasil todo digamos assim né? a gente tinha uma pretensão assim bem grande de realmente o movimento se tornava uma coisa muito forte né? e eu acho assim e pra mim especificamente como autor ir ao pique é mudou a minha cabeça completamente assim né? eu comecei aquilo lá com um choque né? com uma sei lá uma empania assim pô fodrinho de repente cara tem que então assim a partir daquele momento virou uma coisa necessária né? e eu acho que o evento ainda é necessário né? só se aprimorou isso e de 2007 pra cá a gente já parece que foi um único evento e eu acho que cada um é uma experiência diferente de buscar mas até o início lá foi por tudo assim foi fantástico É claro que hoje o quarto mundo não existe mais o quarto mundo já acabou a gente achou por bem que o coletivo se dissolvesse como o Will falou foi quase que uma uma implosão de de autores que tinha muito material autores que não colaboravam com o coletivo do jeito que outros autores achavam que deveria ser e a gente achou por bem terminado mas já era um momento em que o quadrinho brasileiro autoral independente já estava andando com as suas próprias férias e fazer parte de um coletivo não era obrigatório pra estar nos lugares as pessoas podiam ter as suas próprias mesas estandes e os seus próprios grupos com mais afinidade e continuar produzindo mais ou menos por essa época um pouquinho antes do quarto mundo acabar a gente acabou formando um outro coletivo chamado esse sim que existe até hoje que é um coletivo para a internet então ele foi formado para publicar padrinhos na internet dentro desse site o petisco.org no qual o Will publica as histórias do Demetrios Dante e eu publico o Terapia que é o já viu esse livrão aí era uma outra proposta mais enxuta de não publicar necessariamente exclusivamente em papel mas ter a web como ponto de partida mas nesse momento agora os autores tem uma autonomia muito maior tanto de acesso a gráfica acesso a divulgação a marketing a eventos então a gente meio que viu que a coisa pulverizou são muitos autores muitos grupos pequenos produzindo muita coisa de qualidade e aquele mega coletivo quarto mundo que foi o que deu meio que o chute inicial para essa evolução do quadrinho já não era mais necessário eu acho até que se ele existisse até hoje ele ia ser irrelevante a gente fez um movimento legal e que acabou na hora que tinha que acabar mas de novo nada disso seria possível sem os eventos de quadrinhos porque é onde todo mundo se encontra a galera que produz o quadrinho com a galera que quer produzir o quadrinho com a galera que quer consumir o quadrinho com a galera que quer falar sobre quadrinhos então sem esses eventos grandes que tem aí nas grandes metrópoles ou sem esses bate-papos em livraria o quadrinho autoral brasileiro ele não anda porque as pessoas geralmente confiam demais do que elas acham na banca elas confiam demais do que elas acham nas prateleiras e geralmente isso vem de editoras que publicam material estrangeiro de forma nenhuma estou criticando isso mas tem muito 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 mais coisa legal para ler de quadrinho além do que tem na banca da esquina da rua da sua casa então assim eu espero que pelo menos vocês possam os que já não conhecem o nosso trabalho mas possam conhecer a nossa produção e expandir isso para outros autores tem muita coisa legal para ser líder outra coisa que a gente viu acontecer muito forte nos últimos anos foi o financiamento coletivo tanto que o meu livro da bioterapia foi feito com o financiamento coletivo da Rebeca ou do Will foi feito com o financiamento coletivo é um lugar novo isso surgiu em 2011 com o Catarse para quem não conhece eu vou tentar resumir muito o financiamento coletivo funciona como um site uma plataforma onde você escreve projetos onde você apresenta um orçamento para realizar esse projeto seja em quadrinho teatro cinema o que quer que seja e as pessoas podem colaborar com cotas em troca de recompensas então por exemplo você vai lá e apoia com 10 reais você recebe o pdf do livro e o seu nome está nos agradecimentos do livro você apoia com x reais e ganha o livro impresso gradualmente você vai aumentando o valor da contribuição e você aumenta o valor da recompensa isso possibilitou para muita gente conseguir fazer o seu primeiro quadrinho porque quais eram as alternativas antes publicar na internet então na internet não tem volume impresso era bancar no próprio bolso que daí você tinha que pagar uma grana relativamente alta para apesar de que não tão alta assim né mas em gráfica ou fazer xerocado e o xerox é uma tiragem menor é mais artesanal ele chega em menos lugares o financiamento coletivo ele veio para meio que fechar essa essa baixa essa lacuna que tinha entre a independente e a editora e propiciar para os autores poderem fazer um projeto um pouco mais elaborado tendo certeza de que ia ser financiado então assim tem aqui vários projetos que foram financiados coletivamente eu queria que sei lá talvez quem quiser falar comente um pouco sobre a experiência de fazer um projeto no Catarse no financiamento coletivo se vocês recomendam muito mais a minha opinião eu vou ser bem breve nela é que dá um trabalho absurdo mas vale muito a pena porque muitas vezes sem o financiamento coletivo um livro do jeito que você está planejando ele não é viável financeiramente até sem contar que o Catarse ele é uma plataforma que é uma vitrine você pode entrar no Catarse e ver quero apoiar um projeto de quadrinhos tem lá sei lá 50 projetos de quadrinhos para você apoiar você pode escolher o que mais tem a ver com você o que mais se interessa e apoiar e com isso você está ajudando aquele autor a conseguir concretizar o projeto dele então é isso dá trabalho pra caramba mas é legal por favor vou falar sobre o Catarse desabafo desabafo vale a pena assim fazer pra quem já tem um projeto de andamento que é realmente que ele se competize só que são dois meses do puro terror da sua vida é uma coisa que você não sabe fazer ninguém é preparado pra fazer uma campanha de dois meses pra você não dar dinheiro pra vender um gibi a não ser que você tenha mas eu não tenho e é sabe é muito trabalho é uma dor de cabeça bem grande assim até que imaginei que eu acabei o quadrinho em janeiro eu coloquei em março e falei até vou começar um outro quadrinho em março porque tá pronto vai ser só vir dinheiro e eu vou imprimir e vai ter tudo ok até hoje eu não comecei o outro quadrinho porque é muito trabalho você tem que sempre ficar achando possibilidades é isso porque você tem que achar sempre algum jeito de atrair o público depois chamar mais público pra esse público disseminar pra mais público pra chegar num outro público que vai chamar um público que vai conversar com um público e muita gente tem que envolver e daí tem que outras plataformas tem que sei lá fazer impulsionar no facebook a campanha tentar maneiras que eu não sei de marketing alguma coisa pra levantar esse dinheiro então não é só trabalho feliz que eu imaginava quando eu era criança que era só sentar a bunda na cadeira desenhar e receber o feedback já do negócio pronto tem toda uma dor de cabeça gigante até acabar de desenhar e receber o feedback mas e se você quiser fazer independente não temos uma editora aqui acho que vai ser fácil não é? não, claro que não mas acho que pelo menos dois meses dor de cabeça não vou ter talvez um mas o que vai acontecer mesmo acho legal pode falar claro é que eu ouvi e não fizer depois o código é pronto tem um lance do engatar que a gente passa por ele e que a gente esquece que esse livro ele precisa ficar pronto ele não vai ficar pronto sozinho não é só você desenhar e querer que ele seja impresso então você além de um quadrinista um roteirista um ilustrador você tem que ser o seu próprio designer você tem que ser seu próprio transportador você tem que ser seu próprio office boy eu sei fazer todo tipo de planilha no excel eu juro pra vocês correios são capítulo a parte do processo de fazer um financiamento coletivo então mas por outro lado além desse trabalho inteiro por isso por causa dessas coisas que eu falei que eu tenho chorado todas as noites mentira eu não tenho chorado todas as noites algumas no banho quando eu pago minhas boletas eu fico mais chateada ainda mas além desse processo que é muito trabalhoso você passa por um momento de aprendizado muito intenso muito grande e que te ajuda inclusive a trabalhar melhor os projetos lá na frente e mesmo se você for trabalhar em parceria com editoras ou com qualquer outro tipo de forma de publicação então quando você tem esse processo de fazer tudo sozinho e quando eu falo tudo é tudo mesmo eu tenho a sorte de que bons amigos me ajudaram em muitas coisas mas são meus amigos eles não são empresas me ajudando então a gente passa por esse momento de aprendizado muito intenso que faz com que a gente cresça muito dentro da nossa própria produção então eu acho que é bem isso que todo mundo falou dá um trabalho muito trabalho deixa eu inserir uma outra palavra eu arrependi mas dá muito trabalho mas é o retorno o feedback é outra coisa e além do feedback do público que é muito gratificante você receber um feedback tão legal você ter aquilo sozinho o feedback de você como profissional sabe a gente fica orgulhoso da gente mesmo eu vou falar de um aspecto quando a campanha não dá certo quando a campanha não dá certo é lindo maravilhoso quando a campanha não dá certo eu já eu já participei de Rio do Petisco aí o 2x10 o Gany Mawá não, não eu estava mais envolvido assim e o Charlotte agora o Gustavo mas quando eu fui fazer o Gany Mawá a campanha não atingiu a meta lá pretendida assim então quer dizer depois de todo esforço tem que dizer assim você vira o chato da internet quando você coloca a campanha atrás você vira o chato da internet você tem que ficar lá eu não gostei de fazer isso né Fábio lendo mensagem direta eu chamando o cara o nome o Daniel chama o cara pelo nome lá não é correto fazer isso mas enfim só que assim aí beleza depois disso a campanha aborou não não deu certo não atingiu ah não foram atrás só foram aplicantes com a decisão colocaram aplicantes a gente não tem uma tradição de quadrinhos e eles não sabem trabalhar direito quadrinhos lá dentro mas enfim então assim era uma campanha aquela que você agora o catarse tem isso também você recebe uma parte você recebe o que foi arrecadado não foi tudo mas o que estava arrecadado você recebe descontando-se a porcentagem do catarse ou da picante enfim aí eu recebi uma parte do dinheiro só que assim esse álbum aí eu tinha prometido que eu ia publicar ele em 2015 no final de 2015 então como eu recebi uma parte do dinheiro e eu tinha esse compromisso comigo mesmo com o parceiro da história e com as pessoas que já tinham apoiado uma campanha anterior que era o teaser desse álbum e eu tinha permitido que lançasse então eu tive que fazer então eu vou lançar então eu paguei o resto do meu próprio bolso né que e aí o que o que isso é uma coisa que acontece não estou dizendo isso do catarse ou da companhia não acerta mas o panelista botar a mão no bolso e pagar né na verdade acontece muito isso mais do que o contrário né o catarse tem se mostrado uma ferramenta muito muito boa e muitos projetos estão sendo financiados e os autores estão meio que não tendo que tirar tanto a mão no bolso botar a mão no bolso né mas essa mas essa coisa de você mesmo ainda tem que botar o dinheiro ainda acontece bastante então assim eu recomendo super pra trás né o o o acabamos de fazer uma campanha agora o 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 roteiro da história que eu estou desenhando agora a campanha deu certo né a gente vai publicar o livro em algum momento aí o vídeo vai sair em breve pra ser desenhado lá é recomendo recomendo esse aqui é um projeto outro catarse mas você vira o chato da internet né e é como a a remécia falou você fica você tem que entender o excel fazer planilha e tal mas isso também volta lá atrás lá em 2004 2005 2006 quando a gente começou essa história de fazer planilha a gente aprendeu que a gente tinha que ser o nosso próprio editor né todo mundo aprendeu a sentar no computador a fazer a diagramação o seu livro ou arrumou um amigo que tem que fazer a diagramação eu estou dentro de sorte porque eu sou designer então eu mesmo faço tudo trabalhei com o processo grau então eu tenho um conhecimento né da cadeia produtiva que me facilita digamos assim a tocar meus projetos né mas mas é isso assim é um trabalho é um trabalho você sai de uma campanha cansado cansado chorando eu não chorei mas quase pra acrescentar essa parte de trabalho que assim o nosso projeto tá sendo só tá obrigado o nosso projeto a gente não aderiu ao catarse por exemplo porque é tanto eu como o Anderson e o outro Alexandre a gente não tem um nome tão formado assim nesse meio artístico a gente é muito novo também e a nossa proposta era fazer um quadrinho menor então de repente você fazer uma campanha no catarse pra um quadrinho que relativamente tem poucas páginas às vezes não compensa muito pra pessoa que vai ali depois tomar grana às vezes ela quer um material mais farrudo é um material com mais páginas com vários tipos de recompensa no nosso caso eram três pessoas que estavam começando e a gente ia fazer um quadrinho nosso né então a gente acabou bancando mesmo a nossa produção por esse caso porque a gente não acreditou que tava no momento pra fazer um catarse justamente pelo networking a gente tá começando agora a se envolver mais com o pessoal que é que é lançador o pessoal de evento a ver possibilidades de colocar um stand de evento então a gente tá optando a começar bem devagarinho mesmo como muita gente já faz publicando pagando a própria impressão e da mesma forma como o catarse ele tem esse trabalho de você divulgar de você fazer todo o marketing dele de fazer também o quadrinho sozinho assim sem essas ferramentas também dá um trabalho enorme gigantesco a parte boa é que assim nós três a gente já vê de agência publicidade então alguns processos a gente também já sabia fazer mas mesmo assim o trabalho é enorme você olha ah tipo um quadrinho aqui tem poucas páginas tipo sei lá um mês às vezes não às vezes um ano quase pra sair um projeto assim porque você vai tá fazendo roteiro você vai tá desenvolvendo os personagens você vai tentar juntar toda é todos os acontecimentos que tá acontecendo e conforme você vai estudando roteiro isso piora viu isso piora porque você vê tipo ah é eu preciso de um ponto de triste aqui mas por que ele vai acontecer daí tem já o lance da jornada do herói se você estudar a fundo você vai ficar louco com esse negócio então é é uma loucura é um trabalho enorme de desenhar tipo várias noites você vai ficar acordado trabalhando lá fazendo negócio quando você tem mais gente também tipo você mostra pô o que vocês acham pode mudar isso aqui pode mudar mais isso às vezes um diálogo é às vezes você pensou numa proposta de cena mas talvez se você pensar de outro jeito vai ficar mais simples vai ficar melhor talvez você vai ter que refazer a página então é é muito trabalhoso mesmo sabe mas é aquilo tipo quando você tá lá fazendo o projeto às vezes é acho que acontece com todo mundo até depois dos caras você até fica cansado nossa de novo isso aqui e tal você até enjoa ele eu lembro que quando chegou as caixas assim quando eu vi de início pra mim foi assim eu vi as caixas do quadrinho falei ah legal só que depois quando eu comecei a mostrar pra algumas pessoas assim elas viram tipo elas dão um feedback positivo daí você fica porra que legal eu fiz isso tipo daí você entendia que caramba valeu a pena todos esses esforços que você teve então sendo do catarse e sendo tipo você fazendo por conta própria se você gosta disso meu vale a pena sabe tipo pro resultado que você vai ter depois na mão então assim se você começar a fazer um quadrinho você tem que sentar e fazer não tem outro jeito tipo ah vou esperar acontecer tal coisa que nem tipo foi muito demorado o processo porque antes eu trabalhava na agência de publicidade e eu quase não tinha tempo a gente saia aqui quase todo dia 11 horas da noite 4 horas da manhã no dia seguinte umas coisas loucas assim então melhorou quando a gente conseguiu eu pelo menos que eu tava desenhando conseguir lá um trabalho em um estúdio de animação que daí eu trabalhava 6 horas saia de casa depois eu me dedicar rapidamente quando conseguia a corria é todo mundo conseguiu a corria isso foi muito bom mas é de toda forma é um trabalho enorme mas no final compensa cada momento cada prazo só acrescentar uma coisa hoje em dia o que ajuda muito pra divulgar nossos trabalhos acho que eu gostei bastante é as redes sociais tanto o pessoal do Catarse tradicional como a gente do Catarse de bolso a gente usou muito a rede social Facebook e isso ajuda bastante a divulgar a propagar a mais pessoas conhecerem o nosso trabalho acho que é muito importante muito legal é imprescindível que você tenha leitores né porque seja no Catarse que você precisa de apoiadores pro seu projeto rolar ou seja numa web web que você tem que ter leitores de alguma forma você precisa conectar com alguém eu acho que esse é o grande ciclo do quadrinho sabe você conta uma história como eu tinha falado anteriormente você se dedica horas meses talvez anos pra fazer um livro mas se não tem ninguém lendo foi tudo em vão foi tudo inútil sabe quem faz quadrinho faz porque quer contar uma história mas você tem que contar a história pra alguém e essa pessoa que vê essa história que lê essa história ela precisa dar um feedback pro autor e falar dessa história pra outras pessoas porque senão uma coisa vai também entre uma pessoa e outra a ideia de usar as redes sociais é importantíssima pra isso você tem que ter um jeito de entrar em contato com outros autores com pessoas com outros autores o networking é imprescindível se não fosse redes sociais a gente sabe que o Facebook é um buraco de minhoca do universo que você entra lá e se perde e nunca mais se sai mas sem ele você não consegue chegar nos leitores porque de novo não é em todo lugar que tem esses quadrinhos disponíveis sobre rede social não preciso nem falar porque o meu blog é importante mas ele o feedback é instantâneo a pessoa lê ela já retorna do mesmo instante seja por um curtir seja por um comentário ou por um kkk você já está tendo uma resposta já se está funcionando ou não no seu trabalho então acho que tanto não só para semear a boa nova mas também para o seu desenvolvimento também ter esse respaldo rápido em vez de levar isso para a livraria a pessoa comprar ir para o shopping sei lá assistir alguma coisa vem trombou achou comprou pensar em mandar um e-mail isso leva muito tempo e a Disney aconteça esse resposta rápida do Facebook eu acho que até para o ego é um negócio legal é bom eu comecei junto com o Catarse eu comecei a publicar histórias no Facebook para tentar alavancar novos leitores para ver se em dia tem a mesma Catarse que chama as histórias mas sem graça do mundo que é um webcom que eu estou fazendo são histórias de uma página também de um drama pesado bem sério enfim isso já gerou novos leitores por causa do Facebook é uma coisa que todo mundo usa e não tem como você falar não para esse tipo de coisa e você não querer viver isso não existe não existe e agora eu tenho feito parcerias com autores por exemplo tem a Secretaria de Cultura tem o Proac que é um um programa de apoio a História de Quadrinhos e o Maio Kau já teve um livro aprovado pelo Proac por Cascudo e então que assim os autores atualmente antes a editora que tinha que o autor entrava com o projeto lá na Secretaria e ele já tinha que ter uma editora que cuidasse dessa desse assim da produção desse livro atualmente não é mais assim atualmente o autor ele escreve o projeto dele e se ele consegue ele tanto pode fazer o livro de forma independente como pode procurar uma editora para publicar o livro então assim eu já fiz várias parcerias acabou de sair agora um livro chamada Mulher-Homem do Hector Lima e que pelo Proac ele ia inclusive fazer esse livro independente e aí na última hora ele falou olha eu já publiquei outros dois livros dele ele falou olha eu queria ver se você entrava com a gente nisso porque eu não estou não estou conseguindo assim fechar e eu acho que vai ser melhor fazer pela editora aí também tem que ver se está dentro da linha editorial da editora porque também não adianta assim o autor vir com algum livro que não se encaixa por exemplo os meus livros são mais para o público adulto eu já recusei assim que era assim mais para o público infantil porque eu tenho alguns poucos livros para o público infantil e não não deu muito certo porque não atinge eu não assim o meu público está esperando um tipo de livro da Sarabatã e aí você faz para o público infantil já é outra dependendo da livraria é outro comprador é outra pessoa que cuida disso então já não deu muito certo então já tive livros que eu falei para o autor olha não tenho não vai ser legal nem para mim nem para você eu vou publicar esse livro porque não vai eu não vou conseguir chegar no público desse livro é então a gente era no banho chorar à noite e às vezes com os amigos não mas assim as profissões criativas no geral elas são profissões que ainda são tidas mais como diversão do que como profissão né então eu falo profissão criativa para não excluir ninguém porque eu sei que desde quadrinista há músico e às vezes até há pessoas que trabalham em agência de publicidade que já é uma coisa um pouco mais faz parte ali do dia a dia nosso ainda né a galera fala nossa mas que delícia esse desenho o dia todo a escola é o dia todo 12 horas por dia enquanto você dorme inclusive porque eu tenho prazo né então a família a gente a gente tem que aceitar porque a família é família né mas a questão do reconhecimento da profissão no caso além de trabalhar com extração eu sou professora de desenho também numa escola de uma escola técnica de BH eu sou de Belo Horizonte e saúde e assim as pessoas ainda consideram que o meu emprego é ser professora e que isso aqui é just for fun então existe um pouco esse preconceito e eu percebo que ele é muito difícil de ser quebrado muito difícil mesmo a minha sorte é que eu convivo muito com pessoas do mesmo meio que eu que só querem as mesmas coisas então choramos todos juntos não tomando banho mas assim existe existe sim essa dificuldade mas eu acho que pelo menos pra mim depois de ter o material publicado a minha família depois que eles pegaram e viram e falaram olha só isso virou um negócio aqui você troca ele por dinheiro e tal aí a família parou um pouco de encher o saco mesmo sabe mas não sei isso foi no meu caso acho que cada um tem uma história muito particular a respeito disso acho que minha família nem sabe o que eu faço então vem muito problema mas como disse além de fazer quadrinho também tem uma banda e sou professor então só falo que sou professor pra evitar constrangimentos e possíveis problemas além de que fica muito mais fácil sei lá tá no correio a mulher pergunta você trabalha e você é professor acabou ali se eu só converso com ela senão vai atrasar a filha ninguém sabe que existe palavra paternista mas é o preconceito sempre vai sempre não talvez um dia acabe mas porque é uma profissão que ninguém aprende na escola que existe a gente compra pronto na banca e acha que nasceu de alguma magia alguma coisa muito forte ou alguém que mora nos Estados Unidos que faz porque só lá que existe coisa legal segundo a cabeça das crianças assim porque tem Disney muitas vezes muitas vezes eu gosto de Disney mas enfim às vezes até na minha própria casa eu tô trabalhando fazendo alguma coisa e minha mãe manda ir no mercado sabe eu moro com meus pais e ela não entende que tem um horário certo pra produzir aquilo né porque como elas trabalham das sete até as seis da tarde às vezes até as onze da noite dependendo do doutor aquele é o único horário possível de trabalho na cabeça deles eu não vou culpar eles porque a vida inteira foi assim e eu começo a trabalhar só uma da tarde e vou até as três da manhã é uma coisa absurda assim sabe ah vai buscar a sua irmã na escola não mas eu tô trabalhando trabalha depois acordar-se mais cedo quando fala acordar-se mais cedo é porque eu trabalhei até tarde não só fazendo quadrinhos mas alguma outra fila de ilustração alguma outra coisa que é muito mais gostosa de trabalhar de manhã porque ninguém no saco não tem como acordar tipo dormir três da manhã e acordar sete na verdade eu tenho só que eu não quero enfim isso tudo não vou querer mudar a cabeça deles eu engudo e não vou cuidar com a frente então eu e o Will participamos de um projeto da MSP o MSP mais 50 que foi o segundo livro da trilogia a gente teve uma puta honra de participar desse projeto mas a gente já publicava o quadrinho muito tempo antes disso a gente já tava nos eventos já tava já tinha existido o quarto mundo o quadrinho já tinha acabado a gente tava lá ainda mas eu entendo quando você fala que o reconhecimento de quadrilista só aparece quando você desenha pra Marvel quando você desenha pro mercado europeu pro mercado japonês ou pro Maurício porque isso é de certa forma o que o grande público vê como o mercado de quadrinhos o que é quadrinho no Brasil? Maurício e o que vem de fora né e isso é tão limitante na verdade quanto falar que que mangá é tudo igual porque não é mangá é o que vem do Japão mas cara tem bilhões de possibilidades existe um preconceito existe uma falta de informação existe uma falta de formação assim eu sou professor também de desenho do aula na Pandora e inclusive o Alexandre e o Alexandre são meus alunos foram e continuam sendo meus alunos o que acontece a gente vê que existe muita paixão existe muito sonho sabe eu quero ser quadrilista porque eu gosto de ler quadrinhos e desenhar quadrinhos eu quero contar as minhas histórias excelente é o primeiro passo mas existe um caminho como existe em qualquer outra profissão existe uma batalha por reconhecimento como existe em qualquer outra profissão só que parece que pra gente sem querer fazer esse mimimi a gente não ganha sabe porque os dragões são enormes o problema é não dá pra porque assim eu já vou antes que alguém me faça essa pergunta não dá pra viver de quadrinhos no Brasil tá beleza ok acabou é agora é é mês de FIC e mês de Comic Con a gente ganha dinheiro nos outros não mas assim não é que não dá pra viver de quadrinhos no Brasil vamos explorar isso um pouco mais ninguém daqui faz só quadrinhos né todos nós trabalhamos com mais coisas eu sou ilustrador é eu dou workshop faço palestra enfim faço retrato eu sou ilustrador pra publicidade pra editorial pra animação pra games o que aparecer a gente faz esse é o lance do freelance eu sou professor e eu faço quadrinhos e com a venda dos meus quadrinhos também tem uma uma graninha mas não dá pra confiar apenas nisso infelizmente o nosso mercado independente se ele é web independente catarse editora se você tem um edital se você tem um patrocínio não importa não é fazer o livro e quer dizer fazer o livro não é simples como o Ale falou vender o livro não é simples mas a gente precisa ter a livraria ter a editora ter os eventos pra isso mas no fundo no fundo no fundo é sempre mais fácil falar que você é professor é sempre mais fácil falar que você é sei lá publicitário redator designer o que quer que seja porque o padrinista é visto como esse cara que faz padrinho por amor ou ele faz pra Marvel ou pro Maurício ou ele faz porque ele é piado e cara não a gente faz porque isso também é trabalho envolve paixão claro e viração a gente tem que ser meio doido mas se a gente não faz quem que vai fazer sabe se a gente não tira do bolso pra fazer um livro tipo o Morfine é totalmente independente se a gente não tira do bolso pra fazer esse quadrinho independente quando que esse quadrinho vai existir quando que as pessoas vão ler e aí no fundo eu às vezes falo ou cito o Biomoon os gêmeos que quando eu comecei a fazer os meus quadrinhos autorais eu lia muito blog deles e eles me inspiraram bastante tem essa coisa do cara você acredita no seu trabalho você curte quadrinho você quer fazer quadrinho dá um jeito de fazer quadrinho se você consegue nem que seja pra publicar de graça na internet mas dá pra fazer isso envolve uma disciplina envolve dedicação envolve paixão envolve gasto mas dá pra fazer agora quanto a profissão sei lá eu falo com o maior orgulho como que foi eu fui pra um evento em Salvador em 2011 e eu fui convidado pelo evento eles pagaram tudo pagaram o hotel pagaram o voo foi lindo aí eu fui palestrar não fui só pra ficar passeando eu fui fazer uma palestra e quando eu cheguei no hotel tava eu e o Laudo o Laudo Ferreira também um dos grandes mestres pra quem não conhece e a gente tinha que preencher no hotel uma fichinha de cadastro e foi a primeira vez na minha vida que eu escrevi quadrinista na profissão eu escrevi uma foto eu postei na internet eu falei cara eu tenho que registrar isso foi a primeira vez que eu senti que eu tava apto a falar que eu era quadrinista porque eu estava lá como quadrinista não tava lá como professor ou ilustrador ou qualquer coisa quadrinista então assim eu falo porque eu sou se isso paga todas as minhas contas eu não me importo mas eu sou quadrinista e é isso que eu faço acho que a fala é dá pra viver também com os quadrinistas dá pra viver também com o quadrinista eu digo assim eu costumo contar que durante três anos três anos mais pra trás por uns três anos eu vivi quadrinos porque eu participava de um projeto da editora Nemo que o projeto eles pagavam aos desenhistas aos roteiristas pra fazer os trabalhos só que era um trabalho encomendado era quadrinos era legais pra mim pra trazer eu fiz adaptação do 20 milagre marinas uma das outras coisas da lenda mais africana uma lenda indígena grego egípcio a gente produziu duas histórias usando o cartão Nemo o personagem do Júlio Merlin produziu duas histórias inéditas na radeira do 20 milagre então foram três anos onde eu recebia para fazer quadrinos então durante três anos eu vivi quadrinos foi legal o projeto tá bom ok mas como todo mundo eu sou ilustrador designer as quadrinhas e e é isso entendeu então o cliente liga porque vai fazer um treinamento então é treinamento é ilustração pra treinamento não é superenói não é saber essas coisas é é não tem é meio que a realidade de todo mundo é não tem é essa que é é porque assim a gente tem uma coisa ou a gente não tem né a gente não tem uma indústria de quadrinhos no Brasil toda a questão tá baseada nisso da indústria inteira uma indústria os Estados Unidos tem uma indústria de quadrinhos e o Japão tem uma indústria de quadrinhos então já tá ali é né já é já é isso né já está estabelecido então é aqui você não tem aqui você tem iniciativas de autores você tem editoras que às vezes dependendo como a NEMO fez esse projeto outras editores fazem pagam pagam menos pagam mais pagam de outra forma enfim são iniciativas aí você vai com a tarde se você vai no como o Flávio citou pro ar e não sei né foi lá o seu trabalho e quem tá quer ser financiado né é essa coisa do reconhecimento ah vou fazer eu só vou ser reconhecido se eu fizer uma gráfica que me assiste na verdade sim como o Mário fala a gente participou do MSP que não são as gráficas do MSP são os alvos que excederam esse projeto onde eram 50 autores ali fazendo as histórias né é assim foi legal eu nossa fiquei super agradecido ao Cidão que teve convidado foi esse o Moro de Sousa a gente né eu sou amigo eu acho mas recebeu muito bem a gente foi lá foi bem tratado ele pagou a ganhar na boa pra fazer as páginas né mas assim como o Mário disse a gente já tava brincando né não tô desdenhando isso só que eu já tinha na verdade assim eu quero eu quero crer que eu fui convidado porque o Cidão sempre chegou um mérito no meu trabalho né o Will é um cara legal pra estar aqui nesse projeto então por que o Will tem um trabalho x, y, z né então assim é deve ser legal fazer uma gráfica de SP a gente conhece os caras quando eles chegam é uma promoção geral tal filas e filas é deve ser legal né mas assim é eu já tô vivendo a minha vida assim é não é uma gráfica de SP que vai mudar nesse sentido de eu querer fazer mais quadrinhos eu ficar mais apaixonado por fazer quadrinhos né eu já tô eu já tô nessa 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 história como o Mário disse se paga bem ou ou paga suficientes as contas aí é outra coisa aí é outra coisa é só um pouquinho lá atrás assim eu nunca quis ser outra coisa que eu mesmo vista lá atrás com oito anos quando eu comecei a desenhar lá com oito, nove anos até antes lá tem gente que desenha que eu que eu descobri o que eu descobri por causa da minha mãe que aquela revista da Disney que era Disney lá na minha tinha alguém que fazia que não era do nada que acontecia revista eu falei pra ela eu quero ser desenhista minha mãe não entendeu nada do que eu ia dizer mas ela falou legal vai que vai eu demorei mas eu nunca quis fazer nada a não ser isso que eu faço então eu não tenho como é de escapar é agora já tô nessa não tem jeito mas daqui pra frente pagando recebendo mais menos porque eu não queria fazer eu tenho mais então eu vou continuar né eu vou falar também pelo Claudio aqui porque ele é editor ele sabe que assim funciona a probabilidade de você ser publicado por uma editora e principalmente ser chamado vamos supor por uma MSP sendo que você nunca publicou absolutamente nada e ninguém te conhece é zero então se você nunca publicou nada você não participa você não desenha você não mostra você não faz nada você não vai ser assim descoberto do nada assim uma pessoa no meio do deserto descoberta como um grande autor da atualidade não todo mundo que já participou de um grande projeto com a editora pelo PROAC pelo Catarse pelo MSP já está produzindo alguma coisa já está vivendo o quadrinho então não aparece simplesmente tipo teleportado assim uma grande pessoa isso é construído falando do meu caso em particular o grande dilema foi conciliar o tempo de trabalho para você ganhar dinheiro assim e tal e o quadrinhos que é a paixão em cima a princípio a esposa apoia acredita mas quando você vai entrando madrugada dentro fazendo reunião fazer o brainstorm com a skype mas depois ela apoia depois que ela vem fisicamente né Rebeca demais além disso aproveitando o texto do Mário é pura paixão acho que todo mundo aqui começou a sua formação como o deitor vocês também alguns é compadrinho ver a barra aprender a falar foi compadrinho lá atrás a gente era molequinha então a paixão vem de longa data acho que a vontade de querer fazer um trabalho nesse tipo de entrar no quadrinhos acho que fala muito mais alto nessa aula vou contar uma história pra vocês quando eu era menor eu queria ser arqueólogo porque eu gostava muito de dinossauro acho que tem muita gente que gosta disso mais por exemplo é um dinossauro dinossauro por que não então mas assim eu sempre gostei muito de desenhar então desde criança eu gostava de rapiscar de fazer meus desenhinhos como fazer isso na escola o povo via também e professores falavam ó esse garoto tem talento o garoto tem talento daí minha mãe falava investe nele só que tipo situações difíceis e nem sempre minha mãe conseguiu colocar pra fazer um curso alguma coisa daí chegou aquele ponto vamos pro colegial o que fazer hoje em dia ah um curso técnico é o que dá futuro certo então chegou lá pra fazer a escolha e o que eu vou fazer daí imagina uma pessoa acho que com 13 anos 14 não lembro da idade que eu tinha eu tinha 15 é o que você vai fazer daí acho que hoje em dia o que tem alta é computação certo então ali na hora eu fiz a inscrição pra entrar num curso de sistema de informação certo então eu tive um curso técnico de programação de web design de desenvolvimento que praticamente não aprendi nada lá menos lógica lógica pra programação até que eu aprendi bem lá e o que aconteceu é depois de todos eles o que mais me chamou atenção foi o web design porque ele tinha uma pegada um pouco mais artística eu gostava disso então ah vou vou brincar de fazer sites certo e foi que quando eu percebi meu currículo começou a ter várias coisas de web ali e quando eu ia procurar um emprego pô eu sei fazer isso mas eu gostava de desenhar também então aconteceu que daí eu entrei numa empresa de web trabalhei um pouco depois eu comecei a fazer um curso de publicidade porque dentro da área mesmo que eu tava era o que mais parecia que me dá um futuro dentro do que eu sabia fazer e daí eu fiquei numa agência que eu trabalhei cinco anos e entrei como entrei como auxiliar de web e depois eu comecei eu tava fazendo quase sites pra é tomar conta de uma faculdade sistemas super elaborados eu comecei a falar meu o que eu tô fazendo não é isso não para um pouco e como eu já tinha um pouco dessa dessa lei artística aos poucos eu comecei a mostrar pro pessoal lá da agência que eu também fazia ilustração então foi muito assim de mim assim quando aparecia algum trabalho assim eu puxava ó eu dou conta disso aí eu consigo fazer e eu fui aos poucos puxando algumas coisas e mostrando pro pessoal que trampo de ilustração eu conseguia fazer então foi passando um tempo então além de web eu fazia ilustração eu fazia criação eu fazia diagramação eu fazia várias coisas ali no na agência só que foi chegando ao ponto que daí eu comecei a investir um pouco mais em educação eu comecei a na educação que eu falo na artística eu comecei a fazer curso na Pandora já faz acho que quatro anos cinco anos que eu tô fazendo curso na Pandora e eu posso falar que é quase a segunda faculdade e daí chegou um ponto que eu falei não dá mais pra continuar aqui trabalhando na agência porque não é o web que eu quero e não tinha demanda realmente dependendo algumas agências em Campinas elas não têm uma demanda muito grande pra ilustração em São Paulo pode até ser mas em Campinas é muito difícil às vezes é mais fácil baixar uma imagem num banco de imagens tipo contratar já um cara ilustrador que o cara já toque assim ah preciso de um storyboard fora já vai atrás de uma pessoa e mesmo às vezes você enchendo o saco deles assim nem sei que você vai ser a opção porque você já fez outras coisas então às vezes você não é vamos tocar de outro jeito você toma conta da parte da web que eu estou dizendo que era o que estava acontecendo muito comigo daí eu tive sorte também graças ao networking que inclusive o Mario até mesmo ele postou uma um livro de uma proposta de emprego de um estúdio de animação que inclusive até o estúdio faz as animações da Galinha Putadinha daí eu vi eu achei legal assim pô show né daí eu mandei meu currículo pra eles teve uma indicação e tal o povo achou legal e fui conversar com eles achei bacana o papo foi tudo muito bacana daí eu decidi vou sair dessa parte de agência vou trabalhar agora com ilustração daí hoje felizmente como é CLT normal hoje em dia eu posso abrir minha carteira de trabalho e tá escrito lá ilustrador então tipo aí você vê assim tipo foi foi mais de 6, 10 anos assim trabalhando com coisas que não tinha nada a ver com ilustração sabe e aos poucos eu lá eu ia investir eu desenho um pouquinho aqui daí descobri o desenho digital pintura digital e aos poucos eu ia conciliando até que daí eu vi que não vamos focar em ilustração porque não dá se você gosta muito de uma coisa você queria aprender umas 500 juntos você não vai você tem uma hora você tem que focar em outra coisa e daí hoje por enquanto pelo que eu estejo é ilustração vamos ver se considerando como é que sim sobre o processo de criação como a gente iniciou como a gente aprendeu a fazer isso aqui com ele certo é então acho que muito pela observação mesmo eu imagino assim tipo eu por exemplo desde moleque tava sempre assistindo desenho direto era Disney era animes tipo tava sempre lá assistindo alguma coisa e prestando bastante atenção assim e daí depois consumindo materiais como é tipo esses guias rápidos de banca de jornal aprenda a desenhar em tantos passos sabe tipo é e daí por esse lado tipo observação estudando é o do Mair numa época ainda assim que eu não sei que eu não tinha internet em casa pra aprender tantas coisas sabe mas hoje em dia você tem aí tipo tipo vários sites fóruns grupos de pessoas que estão sempre postando trabalhos sempre tirando dúvida galera posta uma ilustração às vezes pede ó alguém pode dar um feedback disso daqui o pessoal vai lá informa fala o que você pode fazer o que você pode melhorar e basicamente assim nessa parte de construção de se aprender pra mim fez muita diferença a partir do momento que eu entrei em um curso mesmo quando eu comecei a ter alguém assim do lado apontando que ah isso foi errado se você fizer dessa forma ser melhor quando eu entendi que eu precisava de estrutura fazer primeiro uma estrutura esboçar antes tudo que eu ia fazer porque quando você primeiro não tem uma uma noção desse tipo de estudo de como ser uma ilustração às vezes você começa lá fazendo seu desenho pelo olho assim você começa a fazer um olho faz a cabeça daí pronto ferrou não cabe mais nada na folha você não planejou aquilo e conforme você começa a ter pessoas que já trabalham com isso elas mostram faz um tambo primeiro planeja tudo até no processo de uma criação de um quadrinho os primeiros processos normalmente assim tem tamizinhos de todo o quadrinho de todas as páginas uma coisa bem rabiscada tem gente que faz mais elaborado tem gente que faz mais zoado assim sabe mas é planejamento indispensável sabe entender as formas dentro do desenho acho que é mais ou menos isso acho que a gente está em constante aprendizado nessa área de quadriristas de roteiro assim então no meu caso sempre que eu estou pegando referência pegando o trabalho de outros artistas assim vendo a qualidade como eles trabalham o diálogo ou algum trecho assim e assim a gente vai crescendo no meu trabalho eu acabo lendo desde bula de remédio até até o meu marketing pra coisas assim então a gente vai pegando o jeito assim vai pegando a prática da leitura que é importantíssima mas acho que é pegar referência da atividade fazer estudar também fazer curso também é essencial pra qualquer área acho que é assim pra mim acho que o maior desafio foi parar pensar e falar assim eu quero quero ser um desenho de qualidade eu já trabalhava como ilustrador desde 89 e que também foi também uma outra trajetória pra chegar nessa coisa de concretizar aquela coisa que eu falei ah eu sempre quis ser desenhista então eu já estava na profissão e aí um dia eu bateu assim conversei com a minha mulher falei pô quadrinhos e aí foi pensar que eu poderia fazer poderia ser um padrinista e a partir daí eu fui fazer um curso assim não um curso de desenho mas um curso é um curso foi muito legal esse curso inclusive foi o Alvaro de Moya que é um pesquisador muito famoso que a gente conhece ele estava dando uma oficina no curso no Sesc lá no São Paulo e pela estrutura que era ele trazia um monte de autores pra falar pra gente né então nesse curso teve Raeth teve Luiz Le teve o Cleves também estava lá o Jao o Au nossa muita gente pessoas que eu só conhecia de nome o Fernando Rosales e era um ursinho era pra você entender o que era o quadrinho como é que se formava o quadrinho o signo o que que são os elementos que 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 eu fiz depois lógico que história tem o seu desafio quando falaram que eu ia fazer a datação de um livro do Julio Verde pô né uma coisa né é tudo é tudo certo como seu desafio né todo trabalho que vai fazer é como é que eu vou fazer aquilo lá mas eu acho que pra mim é tempo a no pé nesse universo desse mundo e depois tudo que isso me recordou né de trabalhos que gosto muito e mesmo os trabalhos muito antigos que são bons assim ou tem falhas ou com certeza tem falhas mas eu entendo a importância deles eles favimentaram todo o meu caminho né todos os erros todas as tentativas com tudo que eu fiz né foi e me ajudou eu a a seguir mais com a perna assim não é assim é tomar a decisão de querer realmente é é é porque eu vivia fazendo administração não era um mar de rosas mas nessa época inclusive eu até trabalhava em empresa trabalhava em jornal tinha carteira assinada ganhar um salário fixo ali também e tal mas e por conta de querer fazer quadrinhos eu tive que pedir opa a gente vai olhar os quadrinhos porque senão você pra desenho assim pra tudo né se você ia fazer você tem que dedicar se você não dedicar não vai ficar pela metade não mas assim eu acho que é isso foi um desafio e eu acho que me deu certo então eu costumo falar que eu sou muito megalomaníaco e eu acho que eu sempre fui fazer as coisas mais à frente do que eu tinha capacidade de fazer então eu sempre achei que eu desenhava melhor do que eu desenhava eu sempre achei que eu escrevia melhor do que eu escrevia que eu podia editar melhor do que eu editava e que eu sabia revisar melhor do que eu sabia revisar só que nessas nessas de achar que eu já sabia resolver as coisas eu aprendi a fazer melhor aquilo que eu tava fazendo né então assim quando eu decidi quer dizer não vou falar quando eu decidi fazer quadrinhos já tava na minha programação interna que eu ia fazer quadrinhos eu não tive escolha é isso então assim eu não vou falar que eu não tive dificuldade a minha família me apoiou muito sempre foi uma coisa maravilhosa felizmente nunca faltou material pra mim infelizmente nunca faltou apoio mas existe essa cobrança e autocobrança de ser bom porque não é qualquer pessoa que vai conseguir sei lá publicar e sei lá chegar a fazer um grande trabalho mas eu tava sempre fazendo cara sempre 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 fazendo eu nunca parei de desenhar na minha vida inteira e quando eu paro de desenhar eu entro em parafuso então assim pra mim nunca foi um desafio fazer quadrinhos ou trabalhar com quadrinhos ou ser ilustrador eu sempre soube que era isso que eu queria fazer e tendo essa coisa resolvida quero ser ilustrador quadrinista artista eu fui tentar correr atrás de como fazer isso acontecer então daquelas coisas de sei lá o acesso que eu tinha à internet no comecinho que foi gradualmente aumentando depois na faculdade depois na Pandora eu sempre fui buscar informação informação então assim curso paralelo vou fazer gastar uma grana absurda pra ir fazer um curso em São Paulo de quadrinhos vou gastar uma grana absurda pra ir num evento de quadrinhos pra mostrar portfólio vou também eu sempre corria muito atrás eu usei as oportunidades que eu tinha pra tentar crescer em cima disso agora corre atrás da informação porque a necessidade bateu ou às vezes você corre atrás porque você sabe que você vai precisar daquilo então é melhor resolver logo antes que bata na então pra mim o grande desafio em ser artista em lidar com a minha carreira é a parte que não envolve a criação a produção e de botar aqui batendo papo com leitores ou dando aula a parte burocrática é o que me mata eu acho que a pior parte de ser engordida é a que envolve o dinheiro que a gente não é preparado pra brincar com esse tipo de assunto mas com relação a criatividade desde pequeno já foi todo mundo aqui já falou sempre consumi muito aquilo que eu queria ser queria ir atrás de achar métodos de como ser quando era pequeno eu sabia que queria trabalhar com desenho ou ser comediante eu trabalho com desenho hoje e não deu muito certo mas eu sempre como o Mário falou corri atrás e tentei fazer alguma vitrine pra dar certo porque não vai vir sei lá o diretor de arte da Disney e vem e fala nossa que legal esse Mickey que você desenhou no seu caderno de biologia quer trabalhar com a gente ninguém vai fazer isso com você então tenta sempre ir buscando atrás e de dificuldade você falou de desenho isso que eu queria buscar referência eu acho que isso daqui o pior de tudo foi desenhar carro só por questão de curiosidade porque eu nunca gostei de carro eu tenho caixas de carro fechado que eu ganhava quando eu era pequena da Hot Wheels que eu nunca brinquei de carrinho e a história inteira é quase dentro do carro e eu não sei porque eu inventi desse roteiro até hoje pra desenhar tanto carro mas enfim foi dificuldade pra desenhar carro nessa brincadeira superar superação sempre em termos de de processo criativo eu não sei se todo mundo sofre desse problema mas não é todo dia que eu quero desenhar sabe por mais que eu ouve de todo o coração que eu faço tem dia que eu não quero desenhar e você tem prazo você tem né você tem que cumprir ali as suas metas e nesses dias é um pouco difícil trabalhar assim né a gente às vezes tem os bloqueios eu por exemplo trabalho com tira eu tenho um problema muito sério com ideias às vezes porque eu sempre acho que eu desgoteio não tem mais não tem mais o que fazer não tem mais aulas pra produzir né então eu fico horas ali sentada e pensando aí eu escrevo aí eu apago e aí eu fico né sofrendo ali aquele momento e eu acho que também em termos de processo de produção esse livro os originais deles são todos feitos em aquarelo eles são todos pintados eles são só feitos no computador são desse tamanho e aí aparel você tem borracha pra ela então se eu errasse uma tira eu tinha que fazer outra e isso aconteceu um pouco mais do que eu gostaria que tivesse acontecido né e é um tempo que você perde é material que você tem que arrumar de novo né e eu não sei eu acho que o processo criativo ele impacta a gente em vários momentos assim de bloqueio de insegurança né eu às vezes tenho muito muito receio de mostrar o que eu fiz porque às vezes eu não tô num bom dia pra receber um feedback ruim né então eu acho que isso impacta a gente às vezes né então mas a gente não pode deixar impactar porque a gente tem que dar a cara pra bater então eu acho que o processo criativo de produção e tal ele esbarra aí nessas arestas às vezes né mas a gente tem que gostar muito do enfase às vezes é hora de parar um pouquinho dar uma volta fazer outra coisa e aí voltar e tentar de novo você não ficar exausto quando meus alunos fazem isso comigo eu falo o seguinte você não tem outra opção você vai ter que mostrar isso pra alguém uma hora às vezes o que pode ajudar é você primeiro começar a mostrar pra pessoas que você gosta muito que elas às vezes vão te acolher ali um pouco melhor te dar um pouquinho de força pra você mostrar depois pra pessoas que você gosta mais ou menos e aí depois você mostra pra pessoas que você gosta menos ainda pra você mostrar por completo desconhecido e ter o coração pronto pra receber o que ele tiver pra te falar né porque infelizmente a gente não faz uma coisa boa infelizmente a gente não vai agradar todo como sempre o que a gente pode fazer é aos pouquinhos se preparando pra receber essas críticas e lidar com elas e absorver ali o que for legal porque às vezes a crítica ela vem pra te acrescentar e às vezes ela vai vir só pra te destruir e aí é bom você aprender a limiar entre essas duas sabe mas eu acho que outras pessoas que você gosta muito e que possam te apoiar numa hora que você não tiver sabendo distinguir esse limiar ajuda bastante né não sei não sei não acho que tem que botar pra todo mundo ver como final acho que sabe dane-se sabe eu sou assim eu não tenho tanta vergonha assim sabe tipo xingar a galera curte sabe o ser humano tem um prazer extremo assim por xingar por um simples motivo de xingar então seu trabalho vai ser xingado vão falar mal mas assim você tem que saber filtrar não tem sabe ai meu deus vou mover porque minha orelha tá fora do lugar não tem que saber não tem que saber não tem que saber não tem que saber filtra as vezes até um comentário bom pode não agregar nada no seu trabalho então sabe tem que filtrar tantos bons ruins se não não tem que saber 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 se não a gente já conversou disso antes em aula né mas ó algumas coisas que eu aprendi como padrinhista e como professor é que assim primeiro você nunca vai agradar todo mundo todo mundo é muita gente então assim faz o seu trabalho faz o seu padrinho faz o seu desenho do jeito que você gosta de fazer se você olha e fala eu gosto desse resultado eu acho esse resultado bacana isso é o que eu queria fazer ninguém vai poder quer dizer as pessoas podem encher o saco mas você não vai agradar todo mundo pensa que você vai sempre agradar muito mais pessoas do que desagradar segunda coisa não existe certo nem errado você não desenha certo ou errado você desenha do seu jeito então assim se você por exemplo faz aula aprende dá uma treinadinha e tal ver os tutoriais mas desenvolve um traço seu no estilo que permite determinadas coisas que não são consideradas reais é poética é tipo é inexpressividade é o meu estilo então assim o que você o que você constrói como seu estilo como a sua poética como o seu tema é seu ninguém vai poder chegar e falar pra você que você está errado está errado é seu você quis fazer eu estava inclusive assim comentando com a com a Monica minha esposa com a Monica eu estava comentando com ela outro dia sobre essa coisa da gente falar sobre o nosso próprio trabalho confiar no nosso próprio trabalho porque a gente vive tendo esses esses embates criativos sabe independente da área que você trabalha Mas assim, pensa o seguinte Se você quis escrever uma história E quis desenhar uma história Você vai fazer escolhas em cima daquilo Porque são escolhas Ninguém tem mais propriedade Pra falar do que você faz do que você Então assim Eu acho que o botãozinho Pode ser muito poderoso, sabe E assim, vai pra mim A gente já falou disso também Eu já mostrei desenhos meus Antigos, pros meus alunos em aula Que hoje eu olho e falo assim Deus do céu, olha o que eu fazia, sabe Como é possível Como que eu admiti publicar isso Mas naquela época, aquilo era o meu melhor De coração Então essa é a terceira coisa que eu aprendi O melhor que você pode fazer hoje É o seu melhor hoje Ele tem que ser melhor do que o seu melhor de antes E com certeza é pior do que o seu melhor de amanhã Assim, se você estiver fazendo De coração o melhor que você pode hoje Tá ótimo Bom, basicamente é fácil, sabe Tipo, não tem jeito Às vezes a gente fica muito no canal É porque como você tem Cris social principalmente Se você entra em grupo de demonstração Sempre tem aquela pessoa que posta Ah, fiz aqui meia hora no meu almoço Aquela A3 épico Super detalhado E você olha aquilo Por que você está fazendo isso, sabe Você chora, eu sou uma frágil Você chora, exatamente Você fica triste Você vira e fala Eu vou quebrar Minha galinha tem Não dá mais, sabe Mas assim, tipo É como o Mário falou O que você faz hoje É o seu melhor hoje, sabe Tipo, se você Depois Depois Assim, depois de um mês Se você for olhar um pouco pra trás Você vai falar que Nossa, tá bem melhor que esse Pois é importante você saber Filtrar Informação E muitas vezes É muito melhor que as pessoas falem Coisas Apontem problemas no seu desenho Do que sempre falar Ah não, tá lindo Tá ótimo Nossa, tá ok Porque talvez você fica Numa zona de conforto Achando que Ah, beleza Tô andando bem Mas quando algumas pessoas aparecem Começam a apontar Ah, acho que isso é de um jeito É melhor que o outro Você começa a prestar um pouco atenção Quando você vai estar fazendo A sua cabeça Você já lembra Daquele toque que você recebeu, sabe Então, às vezes As pessoas falam Que tem alguma coisa errada ali Tipo, não é ruim Às vezes é um incentivo Então, por exemplo Se você postou, sei lá Um desenho Alguém que falou alguma coisa Pega o que a sua pessoa falou E melhora aquele seu desenho Poste de novo, sabe E pede por feedback E vai fazendo isso Que depois de um certo tempo Você vai ter mais confiança No desenho que você tá fazendo Você vai ter mais coragem E seja autocrítico também Você posta aquele desenho Que você acha Tipo, gostei desse desenho Por mim tá ok Sempre dá pra melhorar Se você fica Tratando ali o desenho Faliscando ele Colocando o cor Deixando hiper realista Você não acaba nunca Você tem que chegar a um ponto E falar Ok Vai, vai Vai em frente Que as pessoas vão saber Sobre esse meu desenho Então é isso Faça sempre E não se importe muito Obrigado Obrigado